Agora a gente sai do estúdio um pouquinho e vai lá pra feira saber quais são as novidades, o que tem de baratinho por lá, né? Quarta-feira, você já sabe, é dia de feira aqui no Revista da Cidade. Vamos até a feira Cidade Monções, onde a repórter Tássia Sena traz as informações dos preços que estão mais em conta. E ela também vai conversar com a médica-nutróloga Andrea Guarnieri, que vai explicar como ter uma alimentação saudável dentro dos princípios da dietoterapia chinesa. Bom dia, Tássia! Perfeito, isso mesmo, Regiane. A gente tá aqui no Brooklyn pra falar um pouquinho sobre essa dietoterapia que você já antecipou. Eu já tô sabendo que daqui a pouco a gente vai ter um coordenador da prefeitura aí no estúdio, que ele vai comentar um pouco sobre as práticas interativas, que são novas terapias da saúde pública aqui na capital. Mas antes, a gente vai conversar com a nutróloga, que é a Andrea Guarnieri, até pra explicar um pouquinho, né, Andrea, o que é o nutrólogo. Qual que é, de fato, essa profissão? A diferença entre nutricionista e nutrólogo. Andrea, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. É uma coisa que todo mundo tem dúvida, é normal, porque são áreas muito recentes dentro da medicina e dentro da nutrição. Mas, resumidamente, uma coisa bem simples pro pessoal de casa entender, o nutrólogo é o médico. É o médico da área da nutrição. E o nutricionista é o profissional não médico. Os dois vão tratar, vão diagnosticar as doenças e condições relacionadas ao aspecto nutricional. A diferença principal é que o médico, ele tá apto a tratar de forma medicamentosa, de diagnosticar doenças mais graves, fazer uma investigação mais profunda. Mas, são áreas super complementares e nada impede do médico e o nutricionista trabalharem juntos. O que é mais importante ainda, né, exatamente. Todo mundo vai ganhar. O paciente vai ganhar, todos nós. Alimentação saudável, a gente, então, já abriu comentando sobre a dieta-terapia e tem um método tradicional chinês, né, doutora? Explica um pouquinho o que é. Muita palavra difícil. Dieta-terapia, método tradicional chinês, o que é, doutora? Agora, com essas novas introduções dentro do SUS, tá introduzindo a acupuntura. Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente sempre pensa na acupuntura. Só que, também dentro da medicina tradicional chinesa, tá o cuidado com a alimentação. E isso é a dietoterapia chinesa ou dietoterapia energética. A gente fala energética por quê? Na visão da medicina chinesa, ela olha para os alimentos, não de acordo ao seu aspecto nutricional, como nós no Ocidente fazemos, mas olha pelo seu aspecto energético, tentando balancear. Então, quando se fala e quando se olha para um alimento, se olha em qual órgão ele vai agir, os sabores que ele vai proporcionar, os benefícios nos órgãos e sistemas. E não se ele é rico em cálcio, zinco, ferro, é uma visão um pouco diferente. Na semana passada, Rê, a gente até mostrou que quanto mais colorido o prato, melhor para a saúde. E é o que a gente vai mostrar aqui um pouquinho. A gente separou os alimentos importantes que a doutora vai explicar para a gente. Por exemplo, esses cinco, esses super alimentos. O que são esses super alimentos? Bom, os super alimentos, na verdade, é um termo que a medicina ocidental e a nutrição ocidental usa para designar alimentos que são super poderosos no nosso organismo. São alimentos antioxidantes, são alimentos ricos em vitaminas, sais minerais, outros óleo e elementos e que agem no organismo como um todo. Geralmente são alimentos anti-inflamatórios, anti-cancerígenos. Exemplos que a gente tem, berinjela, beterraba, cenoura, que a gente esquece que são super alimentos. Atualmente, pela mídia, fala muito de goji berry, de castanha, de maca peruana. E a gente esquece que tem super alimentos que são super populares. Do nosso dia a dia mesmo. Do nosso dia a dia, baratos e fáceis de se encontrar. A gente está mostrando aqui exatamente esses alimentos que a doutora vai explicar sobre os cinco sabores. Então, aqui a gente já tem super alimentos. E qual que é a diferença desses cinco sabores? E, de fato, são os sabores amargo, doce, azedo? Explica um pouquinho. Isso mesmo, perfeito. A medicina tradicional chinesa, ela pode parecer complicada, mas ela, muito da ocidental, da medicina ocidental, tem conceitos da medicina chinesa. Como você falou, de pratos coloridos. A medicina chinesa também traz isso pra gente, variedade e vários sabores. Dentro dos cinco sabores, a gente tem o sabor doce, por exemplo, beterraba, berinjela, cenoura. O sabor doce, ele é tonificante, ele é energético. Quando a gente vai falar de super alimento, a beterraba, ela é anticancerígena. Ela age... A berinjela. A berinjela, perdão. A berinjela, ela age na prevenção de câncer. Isso já é provado cientificamente. Ela age na prevenção de câncer de cólon, que é um câncer do intestino, e câncer de estômago. Por isso que a gente fala que é um super alimento. E dentro da visão da medicina chinesa, o sabor doce age nos órgãos digestivos, principalmente no sistema baço-pâncreas, ou nos órgãos baço-pâncreas, que vão tonificar, dar energia e ajuda também no tratamento contra a obesidade. A gente tá mostrando aqui, ela me contou que a alface é amarga. Eu não sabia. A alface é amarga, a cebolinha é picante. Do sabor amargo, a alface, ela age no órgão coração. Esse sabor amargo age no sistema que, no ocidente, nós chamamos de coração. Então, quando nós comemos a alface, ela vai ter um efeito calmante. Mas, na medicina chinesa, também tem outra particularidade. A forma como é preparado o alimento vai mudar a sua ação no organismo. Então, por exemplo, em vez de comer a folha, você fazer o chá da alface, ela vai tratar insônia. Muito interessante, né? Continuando na questão dos sabores, que eu falei, né? A cebolinha, ela é picante, o gengibre também é picante. O sabor picante, na visão da medicina chinesa, ele age no sistema ou órgão pulmão. Então, é super comum, quando estamos resfriados, a gente fazer chá do gengibre, né? Por quê? Porque ele aquece. O gengibre, na visão da medicina chinesa, ele é quente, ele é amornante. Então, nós fazemos um chá de gengibre no resfriado, ele vai aquecer, vai desinflamar, vai trazer um bem-estar. Mas, ele é picante, a cebolinha é picante. Quando nós estamos com resfriado, com febre, como o gengibre, ele aquece mais e a gente está com febre, a gente já está quente... Tem que diminuir a temperatura. Tem que diminuir. O ideal não é fazer o chá de gengibre quando tem febre, porque pode piorar a febre. Aí, pode lançar a mão da cebolinha, fazer o chá da raiz, né, dessa parte branca e da raiz, o chá da cebolinha, que ele também vai agir no sistema respiratório, na gripe do resfriado, mas ele não vai elevar tanto a temperatura. É legal para quem está resfriado com febre, né? Aqui a gente tem o limão, que é típico que é o azedo mesmo. Que é o azedo. O azedo, ele age mais no sistema ou órgão fígado, né? Então, por isso que a gente fala, o limão coloca no suco detox porque ele desintoxica. Por quê? Porque ele age no fígado. O fígado é o nosso principal órgão de desintoxicação, falando numa linguagem bem simples, né? Então, o sabor azedo vai ativar esse órgão. A gente acabou não tendo aqui, a gente não encontrou, Rê, mas a gente também tem o salgado, que a senhora comentou sobre o feijão. Isso, o feijão... Uma coisa que é importante dizer, que muitas vezes, quando você fala de sabores na medicina tradicional chinesa, não é o sabor do alimento. Lógico, tem alimentos que têm um sabor característico, né? Por exemplo, o amargo, a rúcula é amarga, a gente percebe isso. O alface, como você falou, você não sabia que era amargo. Então, não é muitas vezes o sabor que remete o alimento. O feijão, ele não tem propriamente um sabor salgado no paladar, mas na visão da medicina chinesa ele é salgado. O salgado age principalmente nos órgãos rim, que vai melhorar a saúde óssea. E se você for olhar, o feijão, ele tem a forma de um rinzinho. Então, é nesse órgão que ele age. É contra o envelhecimento, porque na visão da medicina chinesa, o rim é o órgão contra o envelhecimento. É um órgão bastante energético. Obrigada, doutora. Muita dica pra gente, né, Regiane? Então, é exatamente isso. A gente já vem desde a semana passada falando da variedade no prato, da cor no prato, essa importância pra manter a alimentação saudável. E como a doutora explicou pra gente, tem que fazer esse acompanhamento tanto com o nutricionista, com o nutrólogo, que os dois trabalhos se completam. E agora, no inverno, não esquecer, em hipótese alguma, de tomar água. Porque tá friozinho, o pessoal esquece de tomar água, mas tudo isso só funciona se a gente, de fato, continuar com o consumo de água. Regiane? Verdade, tá? Você falou tudo. Realmente, a hidratação é fundamental em qualquer estação do ano. A gente esquece, né, de se hidratar no inverno, porque sente muito menos sede. Agora, eu adorei todas as dicas da médica nutróloga, a doutora Andrea Guarnieri, que esteve com a gente. A quem eu quero agradecer, grandemente, pela entrevista que ela deu. Dicas fantásticas. Vou deixar o contato dela pra você. Doutora Andrea Guarnieri, o doutora você abrevia, coloca draandreaguarnieri.com.br. Você acessa o site dela e encontra aí formas de fazer contato também. E muito interessante mesmo, como a Tássia falou, desde a semana passada a gente tá trazendo direto da feira quais são os alimentos que vão ajudar a gente a ter uma saúde muito melhor, que vão deixar a imunidade muito melhor também. Porque quando a gente fala no tratamento de uma doença, a gente tem que pensar que esse tratamento tem que ser multidisciplinar. Não adianta só achar que o remédio vai fazer todo o papel. A gente tem que pensar na alimentação e tem que pensar também nas terapias integrativas. Não adianta só achar que a gente tem que pensar no tratamento de uma doença. Legenda Adriana Zanotto